Tá, meu reforço vai aparecer daquele lado ali, vocês podem atacar daqui e eu ataco daqui então, vai ficar show Grupo 1 Bom, vocês tem que espreitar né, meus caros, bem de sabre, então vou deixar vocês ficando quietinho aí, só esperando o momento pra verem atacar também Cair gatos, garotos, virem os cavalos Cair gatos, cair guarda Cair gatos, garotos... virem uns aqui Teste junto, seguindo o mesmo Quanto somos? Por aqui Cada um. Se não a gente não veria diferença nenhuma dos leões brancos da crassa é para os lindis sabres aqui. A gente vê aquele mod dos horrores azuis hoje. Até agora quando a gente matar um horror rosa vai nascer um horror azul. Isso é da lore. Vamos ter que ir por aqui. Tesouro de pistola. Vocês vêm para cá, vamos pegar esse ponto aqui. E aquele dali. Sem eles nem perceberem. Só vamos lá pegar. Chegaram os reforços, os deles também. O deles não é muito não. Os gnoblares vão pegar esse ponto aqui. E muito mais ogres, meu lord. Arthur, boa tarde. É, os rosas viram azul. Quando você vai matar um rosa na lore eles se dividem em horrores azuis. A campanha está de boa até agora. Sem a narrativa de fenda para me encher o saco. Clássico espírito de Total War. Estão lá pegando o ponto com os Prey Tarly eles nem se ligaram ainda. Minha criação é forte! Já fiz, já. Fiz ontem. Time! E como deveria ser... Onde para a velocidade? Sem mais de velocidade. Tem mais de velocidade! Tem mais tempo! 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 Muita hora! Agora é só lança na cabeça. Depois você para de fazer um walk aí, porque isso não é um Michael Jackson. Toma. Fechei pro caçador, rapaz. Fechei pro caçador, rapaz! Eu, eu, eu! Eu tenho caçador! Se procurando por mim? Pegamos aqui, ok. Vou pra cá, Grizzles. Peguei pro caçador! Oh, good! A dor de caçador! Esse é o meu... Estrômedes! Os fatos! Vem pra cá que eu vou mandar uma magia aqui, né? Isso já não dá pra sentar daí, né? Beleza! Vou dar um soco aqui, velho. Tentei ficando na alcance agora... 3... Aí... 2... 1... Utei! Fela da puta! Noor's right hand! The Dark! Eu te vejo! Espere, rapaz! O que você tá te dizendo? Vem pra cá, Grizzles! Sabe a vontade! Sabe a vontade de nós de nós! Oora é a vontade de nós de nós! Mas o mundo é o que eu estou buscando! Isso é o que eu estou buscando! Sabe o que eu estou falando! E aí E aí Buncha stand-up E aí E aí E aí E aí Me Me Chegando meio na meiuca Só pegar esse ponto aqui também Falta do meio a meiuca, eles estão esperando o que eu peguei lá atrás pros tigres Os caras ainda estão lutando, que eu vou correr Aí eu barraquei 500, 400 300 Eu preciso derrubar essas torres 300 100 E... Caiu, ok Todo mundo vem pra cá Menos você que vai ficar pegando pão pra mim E aí E aí Brão Adeus Torre Tem um comédia que tá indo pegar o ponto de volta ali Deixando Pão Pega o Pão Acabou! Peguei dois pontos Acabou! Peguei dois pontos Acabou! Peguei dois pontos Acabou! Peguei dois pontos Oh, sim! Onde está o mestre? Nós vamos voltar com interesse! A bandeira da chama é eterna. Essa bandeira é arde com fogo e insaciável. Banhando-se os portadores com armas margantes e olhos cobrantes. Ok. Gracious! Pode deixar esse aqui. Tira esse daqui. Vou colocar uma guarnição aí, né? Você pode terminar de bater na facção aqui. Ou não? O que você tinha alcanço? Diga, mestre! Deve ser enfrentado! Tira, mestre! Não se torne mais! Vou colocar para você aqui. Mais um buff para as Feras das Montanhas. Ahn... O que mais? Vou buffar os Gnoblares. Não, esse aqui eu acho que é bom. Maior e melhor. Uma grande riqueza atrai grandes guerrinos. Poucos são tão ricos quanto o Grizz os Dentes de Ouro. Força da arma, mais 8% para as unidades de ogro todos. E aqui vamos colocar Gnoblares com espada. Um pequeno grupo de Gnoblares brandindo espadas prontos para cortar e entalhar cerca este senhor Ogro. Seria legal se realmente mudasse isso, mas... Não muda nada. Ah, faltou mexer no seu herói. Você coloca lança afiada. E o Ogro... E o Ogro... Coloca... Para as inspiradoras. Para a galera começar a ganhar XP aí. E o Ogro... Coloca... Para a galera começar a ganhar XP aí. Temos contratos. O que que temos aí? Vou conquistar o Forte Dolganir. Longe para uma caceta. Devastar o pilhar. Seguinte para voar de sentinelas. Que interessante. Espera. Isso aqui é um movimento muito... Muito intelectual para mim, para entender. É um movimento muito orque para ser compreendido. Vamos lá. Vamos entender a lógica. Eu sou um Ogro mercenário. Eu aceito contratos para realizar ações pelo mundo. Seja lá para quem for. Contanto que me paguem. Beleza? Beleza. Aí vem uma facção X. No caso aqui é os Orques das Terras Escuras. Certo? E eles estão pedindo para eu devastar e pegar o seguinte povoado. As sentinelas. Que pertence aos Orques das Terras Escuras. Eles estão me pagando para fazer isso. Que é o povoado deles. E eu vou ganhar relação diplomática com eles. Sendo que eu estou atacando eles. Uau. Eu não tenho palavras. É tipo, como se fosse eles pediram um desafio. Tu ligas? Chega aí. Vem atacar aqui. Ah, não. A gente ainda não está com ele. Que susto. Porra. Por um momento eu achei que eu estava vendo uma situação muito orque na minha frente aqui. É. Estou bugado aqui já, velho. Assim. Seria totalmente possível. Não vai acontecer. Mas... Estareia totalmente possível. Você não tem que morrer! Algo? Um é porra! Tem que deixar nível 3. Nós vamos guardar crescimento. Tem que juntar oito. Eu quero liberar as outras construções de recrutamento. Tem que passar o talvez. Ah seria tipo eles pedindo um desafio, traga. Ficou assim ó, a gente está entediado, vem aqui atacar a gente. Ainda teve a ousadia de fazer o equipamento do meu lado. O Arnison vai morrer, normal, já esperado. Os caras comem-se eles vão sair de qualquer problema. Não seja um problema. Meu conquistador. Um caçador errante narra a tribo contos incríveis. Em uma das histórias ele diz que capturou e comeu um dragão. Segundo o caçador, o gosto era incomparável, tal qual o frango mais suculento, temperado com as melhores especiarias. De prontidão, a tribo chega a um consenso. Todos querem experimentar-se de distinto sabor. Dá uma piscada no nosso monitor, tudo certo? Aparentemente sim, ué. Dá uma piscada no nosso monitor. Grizzles. Vamos pra cá. Já estou com crescimento fazendo o negócio? Aparentemente estou. Então vem pra frente aqui. E a gente constrói o de artilharia. Veio de minério. É muito comum montarem acampamentos em torno de montanhas que contêm minérios úteis, como ferro. De fato, o burro do Shrek também comeu o dragão já. Bem lembrado. E no sentido bíblico da coisa. Pila das melhores armas de todas. Quando percebem que algumas espadas, massas e principalmente clavas gigantes são mais poderosas do que o comum, os ogros são obrigados a separá-las para tudo pedir confiança do tirano. Os tripas de ferro. Tá. Eu vou colocar isso aqui pra reduzir a minha manutenção ainda mais. Comerciantes prósperos costumam habitar cômodos maiores em grandes cabanas com todos remendados, para armazenar mais mercadorias. Esse polio para a batalha é uma das melhores coisas da humanidade aqui, né? Já consumали? Vá com esse cara aposentar Seja muita foça que nos con Sunshine. Deixa a sua vontade morrer! O港ipe de fora ele é atendido em uma das melhores armas de arma, né? Com licença em uma das melhores armas que eles precisam receber assino da humanidade. Ok, esse é para mostrar uma das duas armas. O Punto é muito ended sowie um jogo�op. Atualmente por ataques de criaturas voadoras, vira mais 3% e habilidade passiva, fingente e depredador de pombos. Vai virar item fundido no futuro. Ah, aqui pode colocar a guarnição, né? Importante. Volta pra cá. Boca de fogo. Melhor esse daqui. Guarnição. A cabana do esfolador. Os esfoladores mais exitosos extraem mais carne da pele, por isso eles normalmente ficam com a cabana. Ok. Você. Continua vindo pra cá. Ok, tá dando pra você acumular bastante comida aí pra sair daqui depois. Vamos pegar mais... Pega dois desse. Montanha da Lamentação, a gente manda a guarnição. E gastei todo o meu dinheiro. Será que mesmo depois de eu aceitar o contrato eu consigo... Ser pago? De destruir a facção dos orques? Tratado de paz. Dois mil de pilhares. Dois mil de pilhares. Dois mil de pilhares. Eu tenho algum tratado com esses orques do Sitinela aqui? Cadê? Cadê? Sentinela, sentinela, sentinela. Ah, não tem nenhum tratado com vocês, velho. Então... Só lamentos. Hum... Preciso ir em marcha... Só pra atravessar essa... Só pra atravessar essa... Essa água ali, velho. Senão vai demorar muito. Ele vai odiar que eu tô... Violando fronteira aqui, mas... Faz parte da vida, né, velho. Caramba, hein, velho. Confesso que eu duvidei que você ia conseguir terminar de ação disso, velho. Confesso que eu duvidei bastante. Tá, aqui vamos colocar... Acho que conseguiu refletar do Grizz, mas ele tá em marcha. Então pega o desse vídeo. Aí vem pra cá. Pem, pem, pem. Pega dois desses. Estrela de Marfin tem o que pra melhorar aqui? É, tem meu Marco que dá bastante dinheiro, mas eu preciso de 6 mil, velho. Então... Guardemos. Caraca, você esperava mais no invoca? Eu quero falar literalmente tudo, velho. Você esperava mais mesmo. Solo, dragão ancestral, torta direito. Boa. Expectativa realmente. Hordas vorazes. Quem tem fome tem raia, velho. Isso é um fato. Mara de atenção no 5% para todas as unidades de ugros. Ok, tô chegando aí. Aí aqui eu já vou ficar no esquema para quando a gente for declarar a guerra nesses ordens, depois a gente ser pago, a gente já vem com tudo aqui não é mesmo? A morte da Mara foi impactante nos nossos corações. É, o invoca não se mistura nesses conflitos aí não, velho. Tá nem aí. Quem é que eu posso fazer a guerra nesses ordens? Ahn... Tá carinho em manter esse aqui, hein? Vou ir para o Gnobler, melhor. Ele já tá dando penalidade de comida. Vou ter que fazer um acampamento aqui no meio também. Em algum lugar. Eu não vou gastar porque eu vou tentar juntar os 6.000 aí do Marco ali e aí vai dar 600 de renda para mim. Tá morrendo bastante facção nessa campanha aqui. Molho especial. Ó, vamos fazer um Big Mac. Os assalgueiros criaram um troço, chefe. Chama de ketchup. É vermelho mas não é sangue. Vem de um negócio chamado tomate. Tomate tem entre aspas. Não faz sentido nenhum. Mas a tribo tá ficando enlouquecendo com isso. O que a gente faz? Caraca, é uma boa pergunta, velho. Ketchup em tudo? Pagar com ketchup e não comemos frutos e hortali. Ai, velho. Esse jogo é um negócio que eu não te contava. A tradução é sempre maravilhosa. Todo ogro de respeito só se alimenta de carne. E forneça uma dieta inteiramente carnívora para as tribos. Assim as pãs vão crescer mais como nunca. Pô, de fato, velho. Não quero perder carne gerada. E eu já terminei de montar meus exércitos. Então não preciso de conseguir que ele tá bem deduzido. Então eu não comi os frutos e hortaliças. Dentes sedentos foram destruídos. Dentes sedentos foram destruídos. Pela brilhante. E aparentemente não tem ninguém aqui. E um exército minúsculo cuidando. A gente aproveita para sentar e descansar. Antes da matança, eu vou deixar a saqueana aqui, nossos amiguinhos orcs, inclusive a gente queria achar um mod para roubar a carne do saque, tinha que ter uma coisinha Fortaleza Negra, a gente pode ficar aqui pertinho também, você tem algum pacto com vocês orcs? É só fazer o contrato mesmo e abraço Eles estão sofrendo aqui na mão dos outros ogros Ok, passemos o turno e no próximo ataque relâmpago em duas cidades Não é nem vegano né, ketchup combina com algumas carnes Por exemplo, os ovos é um cachorro quente, sem ketchup não tem condições, ainda mais com raiz Raiz é bom para caramba Tudo bem que tem gente que põe ketchup em literalmente qualquer coisa, tem arroz, mas... Glugzeg Ih, paro do meu lado, tadinho Melhor a qualquer condição de povoar até nível 5 Tá bom, deixa eu fazer minha missão primeiro Eu posso pilhar ou devastar né, provavelmente vai dar um dinheiro bom essa cidade aqui Seis mil de pilhagem Não é nada pessoal ogro, são apenas negócios Coloca para esses aqui, eu acho que vou ter que lutar porque está baixas e moderadas, então vamos lá rápido Beleza, só para não atacar pelo mesmo lugar que eu sempre ataco, que é aqui né, embora vai ter 5, 2 Eu vou fazer o ataque por aqui, só para variar um pouquinho velho Mas de qualquer forma eu vou deixar aqui meus leãozinhos Sinais pretos aqui escondidos E aí a gente pega aquele ponto ali se der Mas eu vou atacar por aqui Grupo 2 Grupo 3 Tyrants 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 Vocês Grupo 4 Beleza Gua Bah Exatamente Cachorro quente com salsicha, pão com recheio velho Va Tiro uma morte E aí, ficou alguém no ponto ali? Não, né? Então... Peguei o ponto, foda-se Vamos derrubar esses bichinhos grandes aqui deles Você deve conseguir acertar eles aí, né? Não consegue? Então vem pra cá Um alvo grande deles, você não consegue acertar os bichinhos Agora vai, hein? Agora vai, vai lá Ó, mirou, jogou, toma Gryzos, dá debuff nessa cavaleia pra mim Eu vou cair Eu, eu, eu Eu, eu Veja eles e bota eles Pegue eles Pegue eles Os bichinhos Eu vou Eu tenho Os maiores Os maiores Pegue eles Pegue eles Pegue eles Vem Seria Um 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 Não Olha ali, o ponto dos húgles é prisioneiro Eu acho que era o dano do senhor, ele está perseguindo para encher isso Já eram essas torres Vai para cá Fora fazer prisioneiros de luta enquanto é ogro, porque quase não tem prisioneiros As entidades dele são doze Olhe para ele O Predator Master Genius O que é ele? Ok, esses Gnoblares estão me enchendo o saco aqui Oitious Gnoblares O bom dia 1 Ouro 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 Desmembrar, açougueiro, se imagina os caras correndo atrás deles e arrancando membros e já comendo O que é o que eu imaginaria dos oglos fazendo na verdade Aqui eu vou pegar vários agora Fala-me, Over Siren Limb from Limb Nossa, mas cura muito, olha E enche rápido, se você estiver perseguindo direto Você tem uma cura constante em algumas unidades Quanto mais ele come, maior ele fica Aí é um símbolo de respeito Tá, eu vou pilhar primeiro Essa coisa foi a nossa Tem a ver com Homiesferas Aqui que ele é, um Gorgon Não, é um Minotauro Um dos maiores campeões de Homiesferas já ter andado no Velho Mundo Foi um bruto chamado Korgor Tá, é um Minotauro que matou centenas de humanos, ok, só pra saber Contracado concluído Aqui Aqui Vou atacar os orcos também, pra eles não acharem que eles estão livres Só porque eu fiz contato pra eles, né Aqui Piscou e a gente bateu Vai fora daqui Aí agora a gente pega a cidade aqui pra Tem um cantinho pra repor Mais território que o Grecis Aproveito e coloco mais deles Opa, agora tem um Petrichifre pro caçador, maravilha Os Petrichifres são como rochas vivas Fósseis que respiram e guerreiam Imponentes nas batalhas Beleza Salão nobre de Grizz Vamos fazer aqui o Pedágio do Dente de Ouro A estrada de Marfim passa perto do salão do Tirano Supremo Portanto ele mandou instalar em uma barreira gigantesca Estacionada por alavancas Para que ele só libere passagem Após todos pagarem os devidos tributos Renda gerada a mais 600 Renda de Comércio mais 25% Para toda facção Vamos fazer isso aqui Pedras gigantes Ogros preferem se assentar em círculos de pedras Por motivos defensivos e também religiosos Rezam as lendas que tais locais são abençoados pela Mokarra Beleza O ouro aqui também Após estrigar da montanha o ouro é fundido em barras Ou cunhado em moedas imperiais Estampado com a cabeça de Grizzles Onde mais que eu posso gastar dinheiros aqui? Acho que é uma boca de fogo Quero fazer o marco dela Vai para level 3 aqui Melhor a guarnição E lá se vai todo meu dinheirinho Meu dinheirinho Meu dinheirinho A menos obviamente que eu Pegue um dinheirinho emprestado aqui 3 mil aqui Sem muralha Sem muralha 4 mil e setecentos Bem melhor Dá licença viu Então Ele não tem uma linha única de empurrar tropa Igual o senhor do armor 2 e do bruno né Então tipo A árvore dele aqui só tem 3 coisas Achei meio bosta Que é ele ganhar bônus contra grandes Ganhar armadura e liderança para o exército inteiro E aumentar a reposição do exército e nível dos recrutos Só Devia ter muito mais coisa aqui Aí ajeitei bufar aqui mesmo né Aí tem essa parte aqui de cima De bufar o grutouro e só Mais um ponto para comentar aquele negócio que eu falo de Parece que quem estava por trás desse projeto não trabalhou no armor 1 e 2 Por que Os senhores ficarem inferiores ao que já tinha Pelo menos o Grizzles né É Fora que eles estão cercando a cidade que eu queria pegar né Mas beleza Vou passar a reta aí Qual que é essa província aqui Fortaleza Neira que eles estão cercando Toco do demônio Toco dos torres de sofrimento Ok Tira esse daqui Que eu vou fazer o negócio de pegar comida Já que estou com um monte de gente aqui Hummm Esse aqui é outra província Doi do Gorgoth né E você vindo para cá É Aumentar o volume das unidades é o que ele faz Por efeito de facção Ele deve estar aqui ó É Aqui ó Volume da unidade mais 25% Não precisa ser só dele Vai estar o volume da unidade Então eu chuto que é de todo mundo Melhor fazer Gorgoth Melhor fazer Gorgoth essa melhorada aqui Porque pode ser que a gente esteja atacado E é isso aí E é isso aí Tem uma outra cidade deles aqui para pegar Da esquerda agora Vou aproveitar bastante isso Não vá pensar que você pode nos controlar Conquista de guerra Declarar guerra científica Eu nem sei onde você está Ah você fica aqui para baixo Se não me engano Tem alguma das ruínas aqui em baixo Interceptação Adeus Vira comida Já que passou na minha frente Altas facções sendo eliminadas aí Todo turno né Uma última luta Achamos um velho tirano dormindo ao sol Parece que a tribo deixou ele para trás Faz umas semanas Ele está só pele e osso Mas ainda assim tirou o guarda tripas E exige um duelo Quem vai acabar com a raza dele E comer as tripas enrugadas que sobrarem Nossa Enfim né Enviar o mais forte Enviar o mais faminto Vamos enviar o tirano velho Vai lá Por que eu quero saber da corte de gélida Ei Cleber boa tarde Teia de sombra Essa teia foi tecida com o cabelo das elfas bruxas Reenforçado com dentes de arpia Todos que caem nelas são eviscerados Nossa por falar em elfas bruxas Lembrei agora de um mod que eu vi na Na oficina Que é um mod para Fazer uma reskin nas demonetes de lanesh Para fazer elas deixarem de ser careca Colocar cabelo nelas Porque todas são carecas no jogo praticamente E ai o nome do mod é Cura para Alopece Que é aquele negócio que deu aquela treta do Do Oscar do Will Smith com o Chris Rock Lá Nossa eu chorei de dar risada Quando eu vi o título dessa merda Caralho eu passei mal velho Estava de madrugada aqui Nem fuderam o cara fez isso Eu até ia comentar mas o cara bloqueou os comentários Na página do mod mas eu dei muita risada velho 3 mil de pilhagem mas eu não vou conseguir ocupar Faz uma guarnição aqui Deixa que o outro carinha cuide ai desse lugar Que ele já esta aqui perto Jogar com Ogura é bem tranquilo Porque é aquele negócio de facção monstruosa né As vezes ai eu pegava e ia fazer um roleplay Com alguma facção Sei lá acho que foi com o Trog Que eu lembro Ai eu falava assim Ah vou usar só Troll Pra ficar na roleplay do Rei Troll né Mas ai tipo Como é só monstro é muito difícil você perder batalha Estrada de marfim Vamos melhorar a cidade dos baixinhos Primeiro se bem que não Melhor isso aqui Que eu libero a unidade nova para recrutar Maior nome disponível para quem? Tirano Chuta Gnobler A tributo inabalável para unidade de Gnobler Justo Tribalord Tyran Must face Acho bizarro isso Toda hora essa briga de ortodoxia e cortigélida Parece que é uma função importante para outros facções Então mano Ninguém liga para isso Nossa agora que eu vi que a cortigélida está dominando Mudou minha vida como Rei Ogura Mas ai como tantos senhores portantes foram deixados de lado Ué normal Não é nem deixado de lado É mais para vender DLC mesmo O mundo é meu Apenas isso E não temos uma campanha Mas a gente fez a campanha do Ugman Ih rapaz O cara declarou guerra em mim Ele está Ah ele está aqui na minha esquerda A gente fez a campanha do Ugman? Fez ou eu estou louco? A gente fez pô Vou até confirmar aqui Eu acho que eu fiz Apareceu uns Skaven em marcha do meu lado ali Tadinhos Vídeos Buscar UGMA Tá aqui ó Trolls tribo UGMA 14 vídeos Se a gente fez né Viu como tem tantos senhores heróis que não são nem citados É que Warhammer tem muito personagem né velho Tipo ainda que eles coloquem um monte vai faltar um monte Tem muita gente velho Pregadores do fogo Pança Ardentes estão chegando É hora do banquete Que tal um pouquinho de Sapigny Sapigny Com curry de Demo Pimenta Demo Pimenta Imagina isso velho Nível de dar recrutado mais dois para Pança Ardentes Tá Grisos Veio pra cá Opa Salve salve galera dos Orcs aí Vem dar um oi aqui É Vocês não estão tão fortes não Vou evitar que tem esse rapazinho aqui Perdido Eu vou lutar só porque vocês não podem fugir porque vocês estão em marcha Calor é o dia a dia né do brasileiro Quando vamos comer? Eu não tenho nenhum diabo O que é isso? Serviçam os outros Vem cá 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 Bora galera! O cara vai pulando, olha só Nanananana, vou matar Skivens É Ignobler, vocês demoram muito A batata já vai ter acabado antes de chegar aqui Desculpe! Esse game é meio ruivo, parece o clã Vulcan Com certeza que quero brigar comigo, rapaz Eu vou dispôr, você vai dispôr 150 de armadura Mais acertando meu herói que tudo Pare de levantar, Skivens Pare Apenas pare Se você levantar é pior Tome Quero matar esse rato O que foi isso? O que foi isso? É uma Júlia de Ignobler Entre muitos outros Então Vamos pegar a carninha Os homens tigres também Falta Como eu Que sorte Eu espero Muitos Que 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 O Tome Que Que Eu vou usar depois. Se bem que a cavalaria também é bem interessante nos dogros. Eu vou buffar a cavalaria. Não, eu vou buffar a atilharia mesmo. Na verdade eu não sei. Enfim. Não dá uma pilhada aqui não. Não dá uma pilhada aqui. Eu vi, velho. Mas é que esse mod aí, se tiver só do Terracota e do Míssel separado eu colocaria. É que ele está meio redundante com o outro mod de unidade que eu coloco. Porque, se não me engano, eu sempre adiciono uma cavalaria de panda. Eu já uso um que coloca uma cavalaria de panda. Mas é bem estiloso. Colocar o berrante. O que é meu? A União Jornada é uma Jaguar. E lá eu vou pegar os rancos na Causa. A Casa da Trabalha, não seативa. Eu só vou colocar uma guardição aqui. Potem de derrota. Tem que colocar uma ação. A gente consegue segurar todos os rancos. A armada do Terracota e a tribe. O forte prazer da terra. A fortaleza negra tem mais cuidado. O cara não atacou aparentemente. Simplesmente não desistem. É, eu vou guardar pra melhorar a ordem. Defesa, gosto. Cara, os mogos estão dentro de Katai já. Mas você morreu né amigo, onde você está indo? Tem uma também lá que é o Terracota Infantaria. Acho que é Terracota Automatous. Os gays estão atacando os orcs, eu achei que eles estavam indo me atacar. Agora estão indo me atacar. O mundo é meu, acerta isso e não temos nenhum problema. Declara guerra. Quem é você? Eu nem sei quem você é. Ah, você está aqui. É, hoje eu desativar a campanha eu desativei. Só não coloquei hoje objetivos. Eu pretendo ir por essa aqui. Graças a Deus. O que é isso? 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 É. Se você quiser falar, faça o que eu digo. Eu entendo? Pacto de não agressão Você tem uma cidadezinha só? Duas Hummm Não quero Estou acelerado É porque Agora eles vieram a pessoa de mim Eu sou o Overtzer Você declarou que é Minhoca Minhoca, uh-ha-ha Só que esse tio procurando Nemo, lembra dessa Vou passar calmamente só pra ter certeza aqui Pá, essa não é Pá, essa não é Pá, essa não é Estou com medo de passar nada do tesouro agora Pra ter certeza se é essa Devo? Será que eu devo? Só pra ver se é esse aqui que está crachando Vamos ver aqui Normal Normal Normal, normal, normal Quero declarar Normal, normal Só está a demolição do tesouro ali Ah, vou clicar não Eu não quero rodar de novo Está primeiramente, Grizzles Vamo pra cá Vamo pra cá Vamo pra cá Vamo gastar a carta pra ganhar investido Que a pancadaria vai comer solta aqui Torre de Gorgoth Tá um mapa escuro, meu Mas é só a gente chegar perto que haja luz Que haja luz Eu vou atacar deste lado aqui O que é bizarro é que os dois petrichifres Tem um cara com lança em cima deles, né? Só que o petrichifre do caçador arremessa a lança Mas o outro não Por quê? Eu 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 Ah, os ogos podem quebrar muros, não é verdade? Então eu vou quebrar uns muros por aí, velho. O maior do mundo da tribo! Esquerda de beijos! Quando vamos comer? Quando vamos comer? Quando vamos comer! Meio! Vamos lá, quebrar tudo! Vamos lá, quebrar tudo! A torre do ídolo da porra! A torre do ídolo da porra! Por que eles estão tirando aquelas pedras do ídolo renegado? Nossa, eles destroem um muro muito rápido! O que é isso? Efeito de papel? Destrói construções e veículos de cerco! Por que eu tenho isso? O cerco está atacando! O que? O que? Se causa isso a Pérez, imagina o efeito em carne e ossos efêmeros! O que foi isso? O que foi isso? Vocês caíram, amigos! O que? Acho que quebrou também já? Não, quase! Quebrou! O muro continua sendo deletado da existência, tem animação dele caindo! Ae, é foda! Agora aqui... Olha lá! Vum! Sumiu! Vamos ver o que que faz em pessoas aqui Tá escrito aqui Se causa isso a Pedras Imagine o efeito em carne e ossos efêmeros Eu usei literalmente para os caras aqui Acondicionado Achei lixo Mas tudo bem Achei lixo! Achei! 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 Se vier a cura eu vou curar meu puto guixi porque tem um orc grandão acertando ele direto Não sei se quero destruir, dá pra destruir torre também? Vamos ver Alvo inválido, terreno, nossa eu to mirando aonde? Na lua? Não da pra destruir a torre de ser A torre realmente é a entidade mais forte de Warhammer, não tem nem função Nada supera ela O que eu vou curar esse cara aqui? O negocio ta de boa ali já Prende-nos Nossa! Deu um lixo agora para fazer. Vamos lá, meninos! Vamos lá, meninos! Só falta agora esses heróis desistirem. Então sai daí e deixa o Breezes e os Pedriche 4 deles. Vamos lá, vamos lá! CUT THEM DOWN! Stalker on-brain! IN MY GUN! IN MY GUN! IN MY GUN! IN MY GUN! Essa aqui é para destruir construção, que eu testei. Isso é para destruir muralha, destruir torre. Mas só torre de muralha, a torre da cidade não funciona. Nós não queremos! Acho que deve estar no acampamento do Grease. Essa aqui eu nem tinha visto. Pegue tudo! Ponte-se! Não isso! Escreve-o! Entra-se! Traga-nos! Eu! Eu pensei que vamos! Vem aliviar os caras, irmãos! Obvive-se! Ativar os caras! Não, mas o Beleiro! Vem aliviar, vereiros. São rápidos pra caramba, dá muito dano. Fiz um lixo. Pega o Drift do Paella. Bonk. Eu! 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 Estou dois contra um ali. Pode isso? Eu acho que os dois vão mamar, velho. Não correu. Se for esperto, você faz o mesmo. Você não é tão esperto assim, né? Os peitos que estiver lá no fundo. Acertando geral. Seria um jogo de câmera Zack Snyder. Ela não morreu ainda, velho. Eu. 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 Sim! Quando vamos comer? Ficou! Acabou-se. Muito bom jogar de ogro. Ficou! Ficou! Ficou!